O que é que vai? Exatamente, Elsa, chegam, mas estão lá embaixo. Eu estou cá em cima, como alguns elementos da juventude socialista, a JTS já está cá em cima, a partir das 8h15 começaram a distribuir algumas bandeiras que já estão a empenhar e estou em cima do quê? A grande questão, estou em cima daquilo que se chama uma espécie de trio elétrico. O Partido Socialista já está preparado para a festa, pelos vistos já estava preparado com alguma antecedência, uma espécie de mega autocarro, onde há uma espécie também de verandim, onde alguns elementos mais jovens do Partido já cá estão, e lá embaixo começaram a chegar, logo também ao final das 8h, alguns elementos do Partido Socialista, mas elementos que não pertenciam, digamos assim, ao eleitorado de Lisboa. Isto porque, e se tudo bem eu conseguir sair deste autocarro, vinham do Landrual. Já estão concentrados frente ao Hotel Altas, este hotel que é sede de campanha de António Costa, descendo então este autocarro, será possível falar com algum deles. Um autocarro que, se decorrer como o previsto, vai então ser o local onde António Costa e também o secretário-geral do PS, José Sócrates, vão dirigir algumas palavras aos Lisboetas. Mas como eu dizia, estes elementos que aqui estão empunhando algumas bandeiras do Partido Socialista vieram um bocadinho mais longe do que estava previsto e concentraram-se aqui junto ao hotel. Muito boa tarde. Boa tarde. Algumas pessoas não querem então falar connosco, outras já lá estão dentro e a tentar falar com este senhor que aqui está ou então entrar mesmo dentro do hotel, isto que nós vamos tentar fazer. Aos poucos, as portas do hotel já se abriram. Muito boa tarde, minha senhora. Vem de onde? Cabeceiras de Bastos. Cabeceiras de Bastos. E vem especialmente para aqui? Sim. Mas não votem em Lisboa. Hã? Não votem em Lisboa. Estamos em Lisboa. Mas então veio congratular um candidato à Câmara Municipal de Lisboa? Temos um convite de janelas abertas, Cabeceiras de Bastos. Mas veio felicitar um candidato à Autarquia de Lisboa? Sim, claro. Muito obrigada. De qualquer maneira, concentraram-se aqui junto ao Apelo Alto e estão à espera que António Costa saia pelos vistos. Vieram de Cabeceiras de Bastos, aliás, para dizer que está de parabéns, António Costa, pelo menos para estes apoiantes do Partido Socialista. Para a Festa Socialista, muitos dos apoiantes vieram de longe. Conselho de Resende. Conselho de Alandro Alto. Cabeceiras de Bastos. Veio de propósito o Alandro Alto para o apoiar? Não, fomos a uma escoção à madra e depois passámos para aqui e viemos a apoiá-lo.